Um Pássaro Um Pássaro no ar Um Pássaro que vem Um Pássaro que vai voltar Pro seu lugar E pelo Mar do Sul Azul imenso e tão Bem longe daqui Livre de toda a pressão Da minha mão Na paz do voo só Na paz da imensidão A luz quase se vai Eu vou com ele viajar E o vento me deixar levar Eu vou acima de qualquer radar Aonde ninguém mais possa me achar Abaixo de qualquer radar Aonde ninguém mais possa me achar O tempo já passou É hora de voltar Sobre a imensidão Um Pássaro vai me levar Vai me deixar Na paz do voo só Na paz da imensidão A luz quase se vai A luz quase se vai Eu vou com ele viajar No vento me deixar No vento me deixar levar Eu vou acima de qualquer radar Aonde ninguém mais possa me achar Abaixo de qualquer radar Aonde ninguém mais possa me achar A luz quase se vai A luz quase se vai A luz quase se vai Obrigado.